Boa noite Tapema, começando mais um direto do plenário nessa terça-feira. Hoje a gente teve alguns assuntos interessantes aqui na Câmara e um projeto de lei que muda um pouco as regras de utilização da praia que é importante também falar para o verão que está se aproximando, né Juliano? Mas primeiro vamos falar sobre a tribuna e a homenagem que a gente teve. Primeiro pela tribuna, a gente teve um representante do IBGE aqui na casa ele veio falar sobre como o trabalho está acontecendo aqui na cidade o quanto é importante as pessoas abrirem suas portas para essa pesquisa, para o censo, né Juliano? Isso Matheus, boa noite a quem nos assiste. Veio enfatizar a importância do censo, para quem não sabe todas as medidas de governo inclusive federal, estadual, municipal, elas têm como base o censo que é onde vai medir a necessidade, a quantidade de pessoas, qual é a área que mais precisa de demanda então as verbas do governo federal e do estado também são com relação ao censo isso é estimado com relação ao número de habitantes, então essa é a importância. Em conversa com eles a gente observou que há uma grande dificuldade dos recenseadores hoje em ter acesso às casas, as pessoas estão com medo de recebê-los, há muita fraude a questão eleitoral, que estamos no período eleitoral, algumas pessoas acham que é pesquisa eleitoral e não se trata disso, é um levantamento sério feito pelo IBGE o recenseador ele tem um crachá com QR Code que pode ser consultado nesse crachá mostra a identificação dele, a foto, então tem como comprovar que ele é um recenseador Itapema já está com esses recenseadores na rua há algumas semanas, né? A Câmara conversou, a TV Câmara conversou com o coordenador do IBGE aqui na cidade e vai explicar um pouco mais sobre como esse trabalho está acontecendo aqui na cidade no Jornal da Câmara na quinta-feira às 19h O que o Juliano falou é interessante, o IBGE nem pode fazer pesquisa política, né? É um órgão governamental, então ele só trabalha para saber mesmo quais são as necessidades dos habitantes do Brasil, né? Lembrando, Matheus, que eles podem trabalhar também aos sábados, domingos, feriados então se você receber uma visita aos sábados, domingos, não é fraude pode ser um recenseador, então só cheque, quer ter segurança, pega o celular, aponta para o QR Code ali que vai dar se ele realmente é um recenseador oficial ou não Bem, o vereador Osmari fez uma moção homenageando o vereador Zeca Dopiloca porque teve alguns vereadores que chamaram Dopiloca, mas é Dopiloca o vereador que historicamente foi votado pelo Bairrilhota passou 16 anos legislando aqui na casa saiu a 17 e hoje voltou para receber essa homenagem do vereador Osmari que também é o vereador do Bairrilhota, vamos dizer assim, né? Antigamente essa divisão era um pouco mais clara, né? hoje em dia os vereadores ganham voto de diversos bairros, só que o Osmari ainda é mais do Ilhota, né Juliano? e o Zeca Dopiloca se emocionou com essa emoção, com essa homenagem aqui você chegou a trabalhar com ele aqui na Câmara, Juliano? Sim, Matheus, eu peguei o último ano do Zeca aqui na Câmara, em 2004 eu entrei um mês depois que eu entrei na Câmara 2 a gente mudou para esse prédio novo então eu peguei esse finalzinho do Zeca tinham costumbre também de chamar ele de Zeca Dopiloca é por hábito, mas é o Zeca Dopiloca o Zeca fez grandes coisas pela cidade e vem de um bairro que historicamente elege vereadores é muito difícil o bairro Ilhota não... o morador da Ilhota vota no morador da Ilhota então é sempre um ou dois vereadores saem daquele bairro é porque é um bairro geograficamente afastado então ele precisa de mais representantes do que os outros bairros que estão mais perto do... historicamente a gente não tem tanta essa união, por exemplo, no bairro Sertão Trombudo que também é um bairro afastado, sempre faz um vereador, geralmente mas não tem essa união tão grande igual tem a Ilhota Juliano, e como é que é para ti que trabalha na Câmara há tantos anos ver essa emoção de um ex-vereador recebendo uma homenagem aqui na Câmara? Ah, é sempre legal, né Matheus? porque a gente vê o trabalho sendo valorizado querendo ou não, eles vêm para cá, dão o seu tempo dão o seu tempo para a comunidade o Zeca é um vereador que trabalhou muito quase que a gente brinca com uma ambulância móvel porque como ele mesmo relatou, ele era o único carro da Ilhota então levava para o posto de saúde, levava para o hospital e resolvendo o problema da comunidade é sempre importante esse reconhecimento E é também uma página, um marco histórico aqui na casa porque deixa registrada essa passagem do ex-vereador aqui na casa como também agente político, ajudou na campanha de prefeitos e vereadores eleitos aqui na cidade Sim, perfeito A atuação que até hoje vem tendo o Zeca, o filho dele hoje é assessor do vereador Osmarie ele continua na política e não vai largar a política nunca Juliano, falando em política, a gente está falando em política desde o começo, mas enfim O vereador Jaysson apresentou um projeto que muda um pouco as regras de utilização da praia ele aumenta o limite para poder colocar mesas e cadeiras na orla eu quero que tu explique o que muda com esse projeto que foi aprovado hoje aqui na Câmara Desde que o município teve a gestão da orla houve a possibilidade então de a gente criar espaços no calçadão onde é colocado cadeiras e mesas por terceiros então pelas empresas privadas, que são as lanchonetes e os bares o que acontece é que nas ruas laterais, algumas lanchonetes elas não têm acesso a utilizar também dessas mesas e cadeiras o vereador Jaysson então ampliou um pouquinho essa área ele colocou um pouquinho a área de 50 metros onde você está na lateral, desde que não haja o uso compartilhado não tenha ninguém utilizando o espaço com as mesas e cadeiras essas empresas então, esses bares e restaurantes podem utilizar aquele espaço pagando a taxa que tem que pagar sempre lembrando, Matheus, que esses espaços são de uso comum apesar de as cadeiras e as mesas serem colocadas pelos bares e restaurantes qualquer um pode sentar ali, usufruir não deve ser importunado e não pode ser importunado Juliano, você falou que tem uma... qual que é a contrapartida do empresário que deseja aproveitar dessa lei a partir de agora? Na verdade o que ele tem que fazer ele vai pagar pelas cadeiras e pelos guarda-sóis é ele que faz esse custo e tem uma taxa que a prefeitura cobra pelo uso do espaço Certo, acho que é isso então, né? A gente... quinta-feira agora tem Câmara Mirim vamos falar um pouco como é que está a Câmara Mirim você que eu já disse, está aqui na Câmara há muito tempo e é a segunda vez que a Câmara Mirim é implantada na Câmara de Vereadores, né? Isso, é a segunda ou terceira A segunda ou terceira e como é que está essa? ao meu ver, está um pouco mais séria, assim, né? Isso, agora nós temos, na verdade, servidores alocados exatamente para isso para trocar a Câmara Mirim hoje é feito pela Catius e pelo Josué já lançamos hoje o edital para a nova Câmara Mirim então tem eleições agora até final do ano para poder eleger os vereadores mirins no ano que vem lembrando sempre que é um aprendizado eles não estão aqui para resolver problemas da cidade mas sim para aprender e para poder desenvolver a sua parte democrática certo, Juliano, obrigado essas e outras informações em itapema.sc.leje.br e toda quinta-feira ao vivo no Jornal da Câmara a partir das 8 horas nas nossas redes sociais até terça-feira que vem e boa noite valeu, Matheus, boa noite